Olá pessoal, hoje nós vamos falar da aula 1, do módulo 5 do nosso curso de atendente de pet shop. O tema hoje é muito amplo, muito grande, talvez seja um dos temas que a gente tenha mais para falar e talvez seja uma área do mercado pet que mais movimenta financeiramente, é a alimentação, nutrição, essa área é a área que mais cresce nesse mercado em função da nossa busca por qualidade de alimento, então é muito importante. O que é alimentação na verdade? Alimentação é dieta para alcançar desenvolvimento e crescimento e manutenção da saúde do animal. Para os animais é mais tranquilo, porque a gente tem condições de selecionar o alimento dele e fornecer nos horários adequados e com a ração na mão é mais fácil, como a gente tem hoje as ações industrializadas, fica mais fácil você controlar a alimentação de qualquer animalzinho. Então é muito importante essa questão da alimentação, é um tema de grande aspecto, nós vamos dar uma resumida aqui só do que nós temos. Então a gente fala um pouco o que é nutrição na verdade. Na verdade, a nutrição é a ciência que estuda a utilização dos nutrientes para permitir o equilíbrio metabólico para melhorar a utilização da dieta administrada. Então isso é a nutrição, é a ciência que estuda os alimentos e balanceia de acordo com as necessidades de cada animalzinho. Isso no nosso mercado tem crescido muito, então uma ração balanceada vai fazer com que o animal tenha uma qualidade de vida melhor, um desenvolvimento melhor, tudo baseia na alimentação. Às vezes quando você muda a alimentação, a ração do seu cachorrinho é uma ração piorzinha, porque é uma ração melhor, muda até a cor da pele, o brilho da pele, muda tudo. Não pode ser de acordo com o alimento, de acordo vai ser a qualidade de vida do animal, então essa nutrição é fundamental e hoje é a base de tudo. Só para vocês terem noção da importância disso, quando eu entrei para o mercado, há uns 30 anos atrás, a gente tinha pouquíssimas rações no mercado, a maioria dos nossos animais comiam ração, comida caseira, ainda há uma grande quantidade de animais que comem comida caseira, mas a média de vida desses animais não passava de 6 anos. Hoje a média de vida deles já está chegando próximo dos 12 anos, sinal que a alimentação tem melhorado muito a qualidade de vida desses animais, principalmente dos cachorros, dos cães e gatos. Também das aves também, é uma outra coisa que tem melhorado muito a alimentação e nutrição de aves, nós temos que ter um crescimento muito bom, uma cultura muito grande para o mercado atual. O que a alimentação desbalanceada pode causar? Ela pode causar distúrbios gastos intestinais, diarreias, úmitos, pode causar problemas dermatológicos, que é muito comum, as alergias por problemas dermatológicos, renais, hepáticos, e pode causar também distúrbios cardíacos, que pode diminuir a longevidade dos animais. O que é longevidade? É o tempo de vida do animal. O animal quando come uma ação balanceada, um alimento bem balanceado, ele pode, com certeza absoluta, ele vai viver uma vida melhor, vai ter uma longevidade maior, mais tempo de vida, principalmente ter mais qualidade de vida também. Então é muito importante. A gente tem hoje esse tipo de rações, são rações pelletizadas, que elas vêm em forma de pellet, mais fácil de acondicionar, o aproveitamento dela é melhor. Então é influência diretamente do seu, aproveitamente com a conservação. Então a ração pelletizada, ela vem já na quantidade certa, nutrientes certos, ela vem envasada em sacos já, às vezes a maioria vem a vácuo, para não perder qualidade. Então é muito importante essas ações, essa ação pelletizada, ela é mais fácil de utilizar. Nós temos também, quais sermos as ações pelletizadas, pelletizadas, elas têm vantagens de alimentação em relação às outras ações. Qual que é a vantagem de usar uma ação pelletizada? Menor custo, ela sai com custo menor, maior durabilidade, ela dura mais tempo, envasada a vácuo, ela dura mais tempo, maior eficiência no balanceamento, isso é fundamental, mais fácil de balancear, melhor condição de armazenamento e melhor a facilidade de administração. Você coloca ali de manhã, à tarde, à noite, se for filhote, três vezes por dia, ou quatro vezes, de acordo com a idade, e adulto normalmente uma, duas vezes por dia só, e um animalzinho para cachorro é o suficiente. O gato normalmente come três vezes por dia. E tem que ressaltar também que os gatinhos, eles não gostam de comer o resto da comida que eles comem, então é bom colocar as porções certas para que ele possa comer. As vantagens da alimentação pelletizada, gente, ela é menor ingestão de líquidos, ela vai ingerir, quando ela é muito seca, ela vai ingerir menos líquidos, dificuldade de adaptação, às vezes o animal tem mais dificuldade de adaptação, principalmente para aves, a raça pelletizada em aves é mais difícil de adaptação, aí tem um jeito correto de fazer isso, a gente provavelmente não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas é bom falar com o seu veterinário quando for mudar a alimentação da ave, para a ração que é mistura, para a ração pelletizada, que é um processo mais delicado e tem que fazer isso com mais segurança. Os decorantes e paliatrizantes podem prejudicar a saúde do animal. A vantagem da alimentação muito é que ela é a ingestão maior de líquido, o animal ingere maior quantidade de líquidos, isso nos gatos é muito bom, porque o gato tem a tendência de ter problemas de higiene turinário, maior palatabilidade, o paladar das rações úmidas são melhores, diminui a incidência de distúrbios de higiene turinário do gato principalmente, porque o gato já é predisposto para isso, como eu falei agora recentemente, e maior sensação de saciedade. Porém, elas têm umas desvantagens também, qualquer desvantagem da ração úmida, além do custo ser mais elevado, porque é mais difícil de armazenar, normalmente elas vêm em lata, em sachês, maior o índice de contaminação e maior a formação de tártaro. Ela dá muito tártaro, então eu pessoalmente não gosto muito de dar a ação exclusivamente úmida. Mas é uma tendência de mercado, principalmente nos gatos, de ter mais sações mais disponíveis à disposição deles com uma quantidade de umidade maior. Porém, eu ainda acho que é muito prematuro para a gente falar sobre isso. Porém, a gente tem elas no mercado, elas são vendidas em todos os pet shops, e às vezes há uma tendência muito grande dos proprietários quererem dar essa ação e a gente vai ter que saber lidar com isso, porque existe um lado comercial nisso. E a gente não tem como negar a palatabilidade dessas ações, a qualidade delas, o tanto que elas podem ser boas, principalmente na ação de nas ações que são mais comercializadas no varejo mesmo, nos supermercados e nas farmácias, em todo local. E tem uma vantagem, o animalzinho gosta muito e a tendência do animal querer comer essas ações, se colocar, normalmente isso não vai ser muito difícil tirar de novo. Eu pessoalmente não gosto muito delas, porque elas podem levar a um vício e às vezes fazer muito perder a qualidade da ração, ter que jogar fora, isso é muito ruim, ter que ficar preocupando com isso. Então a ração peritizada é melhor, em todos os aspectos, o adequado mesmo é usar a ração peritizada, e essas ações peritizadas é uma tendência de mercado maior, de ser mais atualizada. Agora nós vamos falar um pouco dos tipos de rações que tem no mercado. Nós temos aí basicamente três ou quatro tipos de rações. Primeiro são as rações de combate, que a fonte de nutrientes, essas ações de preço bem mais acessíveis, são ações que vão custar em um saco de 15 quilos, devem estar custando hoje atualmente a faixa de R$ 50 até R$ 190. São ações com uma qualidade não muito boa, mas fonte de nutrientes de baixa qualidade, alto nível de proteínas de origem vegetal, muito mais proteína de origem vegetal do que animal, baixo nível de digestibilidade e maior volume de fezes. Essas são as ações de combate, elas são aquelas ações de custo menor, utilizadas muito para tratar de animais em cachorros, onde tem muitos cachorros, animais de sítio, e isso é muito comercializado. As ações premium, que são as ações medianas, que hoje a gente está aí entre as ações, que tem um custo em torno de R$ 80 até R$ 120, R$ 150 mais ou menos, são ações intermediárias de fácil digestão de nutrientes, diminuem o volume de fezes. Na verdade são ações boas, nós vamos falar de pedigree, dog show, talvez algumas outras ações aí que o pessoal conheça mais. Então são ações de maior acessibilidade, com preço bom ainda, ainda tem uma certa qualidade, um certo nível de qualidade. Eu pessoalmente acho que se o cachorrinho estiver comendo de ação premium para cima, eu já estou satisfeito, feliz da vida. Porque já é uma ação de qualidade boa, a maioria come a ação de qualidade ruim. E as ações, nós temos aí ainda, não falamos delas, das ações premium plus, que é uma tendência delas de mercado, de melhorar um pouquinho a qualidade dos nutrientes, e são ações com palatividade melhor, elas vão variar entre a premium e a super premium, com qualidade um pouquinho melhor e mais saudável em termos de, aí a gente vai falar de must, de outras, vamos citar outra aqui, que é a premier, a premier já é a super premium. A must, a golden, são rações premium plus, nós temos várias que se classificam como premium plus, que são uma ração de nível melhor um pouquinho, e um preço até mais acessível, em termos de qualidade era melhor mesmo. As rações super premium, as rações top de linhas, são as rações que realmente nutrem o animal direitinho, ela quase que não usa conservante, são bases basicamente no uso da conservante, são conservantes naturais, as fezes em menor volume, alta concentração de nutrientes, como o cão e o gato, já se sente satisfeito mesmo com porções menores, você vai dar uma porção pequenininha, às vezes tem cachorrinha que come, cachorrinha de 5 kg vai comer 30 gramas, 40 gramas por dia, então a quantidade de fezes fica melhor, e você percebe claramente que o proprietário, quando ele muda para esse tipo de ação, é uma tendência muito grande, ele não conseguir voltar mais, porque muda até o cheiro da casa, eu falo que muda até o cheiro do ambiente, porque o cachorro vai comer menos, vai defecar menos, e vai ter uma quantidade de fezes bem menor no local. São rações de níveis mais caros, a gente tem ração de 1 kg, que às vezes custa mais do que um saco de 15 kg de ração de combate, em torno de 80, 70, 80 reais, 1 kg de ração, e nós estamos falando aí de outras ações de superprêmios, que é Premier, Royal Canan, e outras que tem no mercado, essas ações deveriam, cada dia que passa mais, ocupam mais espaço, porque melhora a qualidade de vida do animalzinho, do animalzinho, dá um tempo de longevidade, um tempo maior de vida para eles, e realmente o cachorro vive melhor. Alguns fabricantes aí nos mostram claramente que essas ações, elas, no final da vida, se for fazer os cálculos, elas saem mais baratas utilizar a ração superprêmio do que usar uma ração prêmio, ou uma ração mais inferior, porque o custo-benefício, o cachorro vai menos ao veterinário, ele vai dar menos problema de pele, menos problema de tudo. Então, na verdade, no campo geral, ela acaba sendo uma ração mais em conta em relação ao custo-benefício. Deve ser em torno de 70% do valor, do gasto com o animal é com ração, e os fabricantes sabem disso, cada dia mais eles investem em qualidade, investem em promoção, investem em tecnologia, para melhorar essa alimentação. Isso tem melhorado muito, melhorado bastante nos 20 anos para cá, isso virou uma coisa muito grande, muitas empresas grandes entrando no meio do mercado, porque sabem o filé mignon que é esse mercado pet, o mercado nutricional, o mercado de nutrição, de alimentação de cães e gatos, é um mercado muito vasto e muita empresa grande entrando no meio para ganhar espaço dentro desse mercado. Isso é bom, porque a competição melhora, melhora ali o nível de qualidade das rações, e nossas imagens vão viver uma qualidade de vida melhor, cada dia que passa mais. Então a gente hoje falou um pouquinho sobre nutrição, então fica aí a dica, a gente vai falar sobre nutrição sempre, quase todo dia dentro do pet shop da gente, então por que não conhecer um pouco mais desse mercado, tão vasto e tão crescente. É um prazer, que Deus abençoe vocês, nós estaremos na próxima aula, Deus abençoe vocês.